Como é lindo o amor entre irmãs, irmãos, é um gato e a Mel. Gente, isso é brincadeira, é engraçado, né? Mas é uma brincadeira entre eles. É que os dois são, o gato também, ele mordia a gente assim, é parecido com a Mel. A energia que esse gato tem era endiabrado quase, mas é um doce, né? De noite ele vem pedir carinho pra mim, pensa. E brincam os dois, né? E brincam. É muito bom, né? E apartamento aqui, pessoal. Apartamento. Por isso que ela tá usando fralda. E por incrível que pareça, né? Eles cuidam pra não machucar, sabe? Eles têm o... A questão, né? De cuidar, assim. É lindo esse, pessoal. Isso não é violência, isso é amor. É brincar. Olha os brinquedos lá, olha lá tudo que alguém deixa por ali, né? A Mel é uma menina, tá? E ele é um gato castrado, já. Ai, meu Deus. No fundo ele gosta. Ah, amor! Ah, amor! Ah, amor!